5. 12. 13. 18. 19. 20. 20. 21. 20. 21. 22. Por vocês De De No Do Brasil O tigabou o cheiro mais gostoso Vamos lá O tigabou o cheiro mais gostoso Brincadeira e abra a roda Menina é hora de sumar O chumara E abra a roda Menina é hora de sumar O outro do seu medo E vai E vai E vai E vai E vai nascer no vai E vai nascer no vai Igual sozinha, mãe Essa menina não é capaz E bota o pião pra rodar Chora Essa menina não é capaz E bota o pião pra rodar E vai nascer no vai E vai mexendo, mãe E gostosinha, mãe Se revolando, mãe E vai nascer no vai E vai nascer no vai E a galera quer ter com a gente agora Oh, meu Deus E é só você E eu Vamos embora Oh, meu Deus Vamos embora E é só você E mande mim, mande mim E é assim, é assim, é assim E eu quero ver rodar pião E é galinha, indolindo cobra Com medo de caminhão É assim, é assim, é assim Quero ver a galinha É galinha, indolindo cobra Com medo de caminhão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu levei uma carreira Essa foi pequenininha Um vagão de sete arrombas Um orva nem uma galinha Ou a cesta de ovos Sete centros Segure a saia, menina Não deixa a saia lá voltar Hoje eu te peço que guarde essa saia Porque eu não comigo vamos passear Nós vamos ver o gerar samba No meio do samba Nós vamos samba Coloca o remelexo que eu vou cantar Gererê, 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 gererê O gerar samba Gererê, gererê, gererê O gerar samba Se você gerou eu também vou gerar No gerar samba Se você gerou eu também vou gerar No gerar samba Eu vou embora Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Eu vou me embora Eu vou me embora Eu vou me embora Devagar devagar Eu vou me embora Eu vou me embora Eu vou me embora Eu vou me embora E tudo que é gostoso a gente pega pelo braço E tudo que é gostoso a gente pega pelo braço Depois de nove meses você foi ajudado Mas depois de nove meses você foi ajudado E se morir o dia, a noite, a noite Segura o dia, a noite Segura, sai Sai do chão O é que ela fazia? Olha o é que ela fazia Era a moqueca de ciria O é que ela fazia? Que mais limpa, não se voce É o dia e a tia é o dia e a tia é o dia e o dia A tia é o dia e a tia é o dia Ela gritava, ai Ela gritava, ai Ela gritava, ai Ela gritava Ai, fui Ai, fui Sim, fui Sim, fui Ai, fui Oi, meu bem Onde reja A gente, a gente E no silêncio da noite É no silêncio da noite E eu estou gravando Eu estou gravando Você não vai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Toma, 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 toma Chora Toma, toma do meu amor 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 Desce da ladeira Me deu uma toqueira Que o povo dá preguiça de esquerda É que toqueira Desce da ladeira Me deu uma toqueira Que o povo dá preguiça de esquerda É que toqueira Eu vou, meu cara Eu tô caindo fora Eu sou da polícia Eu sou da polícia Ela é da gangue E não corte, Gabinha Eu só corto quando eu mando a gangue E não corte, Gabinha Não corte, Gabinha Eu tô gravando Alô, meu Jeff Eu tô gravando Eu sou da bilha Eu sou salvador Reis de barbu Toque no tambor Eu sou do Cinegal, Jamaica, África Eu sou salvador E lá vou eu Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu do seu corpinho, treme faz meu astral se exaltar, treme bem devagar gostosinho, na subida quero desça, meu mãe... deve obligedar que deixa você estar es Nigrati quelamar na subida vai todo mundo brinca é uma dor senamente muito sensual só me tocou Vai, treme, treme Treme, 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 treme Treme o bumbum, mamãe Essa é gostosa, Alô, Madu É Maria Treme o bumbum 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 A CIDADE NO BRASIL